Pessoal, tô aqui pra convidar vocês a participar desse primeiro episódio de Skin Care. A gente tá em quarentena aqui em casa, tá em casa e talvez o objetivo de fazer essa maratona agora é a gente... é também olhar um pouquinho pra gente e saber tudo que a gente faz com a gente vai refletir no outro, né? A gente tá vivendo um momento aqui especial dessa quarentena, a gente sabe que o único jeito que não existe é pra morte, depois se você morrer não vai ter mais jeito. Então a gente começar agora a criar alguns tipos de mudanças, inclusive vou querer que vocês usem uma hashtag aí que é eu controlo meu tempo, quem tiver curtido aí pode botar essa hashtag aí e eu controlo meu tempo porque agora que a gente tá vivendo muito tempo, ninguém vai mais ter desculpa de conseguir fazer os cuidados com a sua pele, de cuidar da sua saúde, ir no seu médico, enfim, de fazer alguma coisa pelo outro. A gente viu que com a quantidade de tempo hoje em dia que a gente tem a gente pode fazer muitas coisas. Basta a gente começar a agir aí, começar dentro, tomar atitude pra criar transformações na nossa vida, né? Então, tô esperando aí um pouquinho o pessoal chegar, sejam todos bem-vindos, vão deixando aí os seus comentários sobre as perguntas que vocês desejam saber, quais são as rotinas passo a passo. Hoje, nesse primeiro episódio, eu vou dar uma rotina básica com algumas dicas que você pode otimizar sobre os cuidados que você vai ter em casa. É claro que todas as pessoas, o ideal é que passe por uma consulta pra poder achar os ativos específicos pra sua pele, né? Então, nesse momento que a gente tá aqui, eu vou compartilhar o que eu sei, também estou aberto a ouvir a opinião de vocês e tirar as dúvidas de vocês, pra também ver o que vocês podem estar usando em casa. Às vezes, tem gente que não tá podendo sair de casa, ou então tá com alguns cosméticos que também fizeram estoques, mas agora, nesse momento, elas não sabem o que que vai usar. Então, se vocês puderem aí deixar os seus comentários, que no final eu vou estar respondendo todas essas dúvidas. Eu não sei, assim, eu botei... Uma das coisas importantes que eu recomendo a alguns pacientes, principalmente quem tem rosácea ou quem tem dermatite perioral, é que primeiro elas escovem os dentes, pra depois ela higienizar a face. Porque algumas pacientes que têm sensibilidade ao flúor que contém nas pastas de dentes, ela pode acabar, ao longo do tempo, desenvolvendo algumas dermatites periorais, que são uma formação de umas acne ou uma púlsulas nessa região, ou até mesmo hiperpigmentação. Então, quando você acordar, o passo a passo, pra você ter uma boa rotina de cuidado, quando você acordar de manhã, primeiro você higieniza os seus dentes, e depois você vai higienizar a sua pele. Cada sabonete que a gente vai usar pra higienizar a sua pele, vai ser de acordo com o seu tipo específico de pele. Se você tem uma pele seca, você vai ter que usar um sabonete que tem uma ação menos... com componentes menos detergentes, pra não agredir muito sua pele. Se tiver uma pele sensível, também com sabonetes pra pele sensível, e se você já tiver uma pele mais oleosa ou mista, você vai ter que usar alguns produtos que sejam... que tem uma ação mais detergente, pra controlar aquele excesso de oleosidade que ocasionou durante a sua noite. E por que que você deve limpar a sua pele pela manhã? Porque nesse período da noite, ocorre um processo de renovação celular. Então, com isso, você vai acabar tendo uma necessidade de higienizar a sua pele, vai remover aquelas células que estão mortas e preparar a sua pele pra receber os ativos que você vai colocar sobre ela ao longo do dia. Então, é muito importante você começar o seu dia limpando a sua pele. Essa é a primeira etapa, com sabonete específico. Depois, a segunda coisa, é tonificando a sua pele. Você vai descobrir um tônico que seja ideal pro seu tipo de pele. Eu dou preferência e recomendo aos meus pacientes que usam um tônico que tem um pH equilibrado, que não agrida muita pele. Normalmente, livre de álcool, pra aquelas peles que são secas, menopausadas, ou então que... que são mais sensíveis. Agora, as peles um pouquinho oleosas, já pode abusar um pouquinho e usar um tônico com um componente alcoólico. Porque ela, assim, consegue remover mais aquele excesso de oleosidade pela manhã. Então, é muito importante, os primeiros passos da sua rotina de beleza é você limpar e tonificar a sua pele. Agora, vamos lá. A terceira coisa é o uso de antioxidantes. Agora, o uso de antioxidantes na pele, eu não recomendo que seja feita, pelo menos, até antes dos 25 anos. Apesar das peles já começarem a sofrer um processo natural de fotoenvelhecimento ambiental, como excesso de poluição em alguns lugares, os ambientes onde trabalha, que é, por exemplo, com o ar condicionado, que desidrata a pele, ou então elas estarem trabalhando muito em frente ao computador, também fica muito mais exposta à luz azul, fazem com que esse processo seja mais acelerado o envelhecimento. Mas eu só recomendo que o uso de antioxidantes, que dá uma fotoproteção, antes de você aplicar o filtro solar, só seja usado a partir dos 25 anos. Porque o maior foto, o maior antioxidante que a gente tem aqui disponível no Brasil, é a base de vitamina C. E eu já uso vitamina C há muito tempo, mas eu passei um longo período de tempo para descobrir qual era a vitamina C ideal para a minha pele. Porque alguns veículos de vitamina C, principalmente enriquecidos com cero ou substâncias lipolíticas, acabavam obstruindo meus poros e eu acabava tendo acne, minha acne piorando, eu estava tendo uma acne cosmética. Então até eu descobri uma vitamina C que não me causasse acne e que pudesse me ajudar nesse meu tratamento de pele com o uso de antioxidante, resolveu muito para mim. Então o ideal é que você, depois que você limpar, tonificar, usar um antioxidante que seja ideal para o seu tipo de pele, mas que não traga nenhum tipo de malefício. Porque você pode usar ele como antioxidante, mas pode ter outros efeitos colaterais, como excesso de oleosidade, acne cosmética ou acne inflamatória. Então esse é um pulo do gato aí que você tem que ter na hora de escolher o seu antioxidante. Uma outra coisa é que você deve evitar a sua higiene facial com água morna, porque a água morna ela acaba também aumentando a oleosidade da sua pele. Então na hora de você higienizar a sua face é importante você higienizar com água fria, uma água fresca, porque assim acaba fechando os poros e aí você tem maior efetividade na sua higienização. A outra coisa que depois que você lavou, tonificou, aplicou o seu antioxidante, as pessoas a partir de mais ou menos também cerca de 25 anos que começam a perceber que aquela pelinha embaixo dos olhos, que é uma pelinha mais fina, ela está friável e já está começando a surgir algumas ruguinhas, que às vezes até elas fazendo algum botox para prevenir o surgimento dessas rugas, ela ainda fica com aquele aspecto craquelê. Então elas devem usar hidratante específico para essa região. Nós são para a área dos olhos, para evitar aquele aspecto craquelê, como também nas asinhas do nariz. Então isso é uma coisa bem bacana, que vai otimizar os seus resultados e os seus cuidados em casa para você ficar com uma pele bonita. Aqui a pele bonita ela precisa de ter uma rotina. Então é importante que você mantenha os seus cuidados diários para que a sua pele fique bonita. Porque a gente não consegue manter essa rotina de cuidados só iniciando o tratamento. Você vai ver isso a longo tempo. Aqui os meninos vêm de casa e falam Ah mãe, porque você não cria um produto mágico e a gente passa no rosto no outro dia, tá bom. Não é assim. Se a gente tivesse esse tipo de produto, a gente certamente prescreveria para vocês. Acontece que o resultado da sua pele vai ser a disciplina que você dedica a ela para poder ter maior cuidado e otimizar os seus resultados. A quarta coisa então é você aplicar o creme nos olhos, específico para essa região. É proteger aquelas áreas que são mais sensíveis, como a asinha do nariz, cantinho da boca e os cantinhos dos olhos. Um creme também específico para essa região, para que todos aqueles outros ativos que você usou para preparar a sua pele, antioxidante ou até um produto ou medicamento que seja recomendado para tratar uma doença, não caia nessas regiões e com isso você consegue manter a sua pele bonita. Uma coisa bacana é essa, se você usa um medicamento para acne, para rosácea, para dermatite seborreica, para melasma, para hiperpigmentação pós-inflamatória, a conduta da sua rotina de cuidados com a pele, inicialmente vai ter que ser lavar, tonificar, aplicar esses produtos medicamentosos, que são os dermatos cosméticos, aqueles que vão tratar a sua doença, deixar agir mais ou menos por cerca de 15 a 20 minutos, para depois você usar os seus cremes cosméticos, como os cremes de uso diário, o seu hidratante, o seu filtro solar, o creme para a área dos olhos, todos aqueles que já foram recomendados. Depois você faz toda essa rotina, aí sim você vai aplicar o seu filtro solar. Agora, como a gente está ficando muito tempo em casa, na frente do computador, na frente do celular e na frente da televisão, esse filtro solar, na hora que você for aplicar, você tem que lembrar de duas coisas, seu filtro solar tem que estar com proteção UVA, UVB e se ele não tiver proteção de luz azul, que essa luz que dá do celular, que a gente sabe que ela é responsável por inúmeras causas de queixas hoje no consultório, como dermatite, urticária, hiperpigmentação localizada ou até agravamento de melasma, você vai precisar usar um outro filtro que a gente já tem aqui no mercado, que te protege contra essa luz azul. É importantíssimo você também estar protegida, mesmo que esteja dentro de casa, principalmente contra a luz indireta e contra a luz azul. Que aí você vai evitar o surgimento de manso, evitar essa hiperpigmentação residual, principalmente na área do bulso, na área da testa, na área das regiões malária e no queixo, que são áreas de incidência de luz. Então essas áreas acabam ficando mais expostas à luz e tendem a ter mais hiperpigmentação e inflamação. Você vai precisar usar um filtro solar que tenha uma ampla cobertura. Eu recomendo, normalmente, que os pacientes usem filtro solar à base de... Que tenha toda essa cobertura, mas que também eles são de tonalidade básica. Você vai escolher... Aliás, são color, né? Você escolhe a pigmentação, quando você for na farmácia, que seja de acordo com sua pele para poder ter uma boa cobertura. O filtro solar, você deve reaplicar ao longo do dia. É muito importante que você reaplie pelo menos de 3 em 3 horas. É importante também que, para uma boa saúde da pele, os níveis de vitamina D estejam... Os níveis ótimos. Então, pela manhã, depois que você aplicar o filtro solar, é ideal que você se exponha ao sol pelo menos cerca de 10 a 15 minutos para melhorar essa absorção de vitamina D, que não só vai aumentar a sua imunidade celular, como também vai melhorar a saúde da sua pele. Então, por que que eu passei esses passo a passo que são super importantes para a gente? Porque a limpeza completa da pele, ela vai remover sujeira, suor, oleosidade, a maquiagem e vai preparar a sua pele para receber todos esses ativos que foram prescritos para vocês, para vocês manterem os seus resultados. Ela não vai tratar uma ruga, um bigode chinês ou uma flacidez da pele se ela já estiver instalada. Mas ela vai cuidar, ou pelo menos ela vai manter esses cuidados por muito mais tempo, para você manter uma pele bonita, clara, livre de pigmentação. Então, essa pele quando ela está limpa, ela absorve muito mais esses ingredientes. É como se você já removesse aquelas células mortas e abrisse canais para penetrar esses ativos e aí com isso você ficar com uma pele mais bonita. Agora, a proteção solar é muito importante. Seja tanto nos dias que você está exposto ao sol, como nesses dias que você está em casa também para te proteger contra a luz azul e indireta que eu te falei. Na frente do computador, no celular e na televisão. Alguns cremes pela manhã já existem com filtro solar e com substância antioxidante. Às vezes você encontra no mercado esses filtros solares com essa ação tripla. Então, é bacana você procurar e pesquisar em vez de ser recomendado pelo seu tipo de pele que eles vão ter a proteção UVA ou UVB, tem proteção contra a luz azul, tem uma ação antioxidante e ainda tem esse efeito color base que dá um efeito de maquiagem e deixa sua pele mais bonita ao longo do dia. O que é importante? Tonificar a pele. Depois que você higienizou essa fase, de acordo com um sabonete específico, é bacana você tonificar porque você passa a equilibrar o pH da sua pele para o pH natural. Porque às vezes se usar um sabonete que é um pouquinho mais ácido, a sua pele vai ficar um pouco mais ácido. Aí você precisa dar uma alcalinizada. E o tônico, ele mantém o seu pH, que é o pH fisiológico da nossa pele. E aí com isso ele protege mais a nossa barreira lipídica, né? A barreira de proteção da pele e evitando infecções. Agora uma coisa importante, você não deve exagerar nesse período com excesso de limpeza, excesso de esfoliação que vão interferir na barreira de proteção da sua pele e vão acabar abaixando sua imunidade e também criando um caminho de proliferação, não só de bactérias, de fungo ou até surgimento de infecções secundárias. Você tudo e todos os cuidados que fizer nessa pele nesse momento devem ser moderados, tá? Vamos lá. A outra dica que eu vim aqui pra falar pra vocês é a noite. Vamos lá. Chegou a noite, você se maquiou ou tá em casa, quer melhorar o seu astral, acaba fazendo uma maquiagem ou então também você que já tá saindo pro trabalho e precisa fazer uma maquiagem e se proteger. A primeira rotina de cuidados que vocês tem que fazer quando chegar em casa, além de higienizar agora suas mãos e todos os objetos que você vai entrar em contato, a primeira coisa é remover todo aquele excesso de maquiagem sobre a pele. Então eu recomendo que vocês usem os maquiolantes bifásicos, né? que eles são equilibrados entre água e óleo, que aí vai remover não só aquela maquiagem mais leve, mas também aquela maquiagem mais pesada que você usou pra principalmente os corretivos, pra corrigir alguma imperfeição na sua pele. Depois que você removeu todos esses pigmentos que estão na sua pele, como os pigmentos da região dos olhos, a base e até o seu batom, aí sim que você vai lavar o seu rosto com sabonete específico pra sua pele, no caso se for uma pele oleosa é importante usar um sabonete pra pele oleosa pra tirar aquele excesso de oleosidade dos demaculantes e se for uma pele sensível ou seca, um sabonete suave já vai resolver o problema. Aí depois que você higienizou, aí sim, você vai tonificar pra hidratar o pH da sua pele e usar os cremes noturnos que vão realizar os tratamentos. Normalmente na minha rotina de cuidados com meus pacientes, eu procuro usar um creme esfoliante e um creme nutritivo Eu nunca deixo que o meu paciente fique usando um esfoliante Eu nunca uso um esfoliante direto pra rotina Normalmente eu recomendo que meus pacientes usam um esfoliante e usam um creme alterno com creme nutritivo Porque hoje em dia a gente sabe que a barreira de proteção da nossa pele é muito importante Então não adianta você agredir a sua pele demais, porque você acaba criando uma reação inflamatória Então tudo que você faz, se estiver agredindo muito, esfoliando, tentando tirar manchas, brigando com a sua pele Acaba a sua pele piorando muito Em vez dela ficar boa, ela vai criar uma reação pós-inflamatória a todo esse tipo de agressão que você fez E você vai acabar destruindo todo aquele trabalho que foi realizado anteriormente Então pra você ter uma boa saúde da pele, é importante você manter o equilíbrio entre esfoliação e nutrição E hoje em dia a gente tem cremes, inclusive, que tratam dessa nutrição do celular durante a noite inteira Depois que você limpou, tonificou, você aplica esse nutritivo que ela vai tratar das suas células durante a noite toda E no outro dia você usa o seu esfoliante, que é o seu creme noturno, pra remover as células mortas Tirar as impurezas, ajudar a fechar os poros e tratar daquelas fugas fininhas que vão também ao longo do tempo sendo acumuladas Então você removeu a sua maquiagem com demaclante, você vai limpar a sua pele com sabonetes específicos pra ela Vai usar o seu creme de recomendação noturna pro seu tratamento Se você também tá usando algum creme pra tratar acne, dermatite seborreica, rosácea Você deve, antes de tudo, usar esses ativos primeiro, antes de você usar os seus cremes anti-envelhecimento Eu recomendo que você coloque esses ativos pra controle de oleosidade, controle da acne, controle de rosácea Coloque a sua maquiagem antes e espere uns 15 a 20 minutinhos pra depois aplicar esses outros ativos Ah, mas doutora Mônica, posso combinar tudo no mesmo dia? Pode combinar tudo A gente sabe que essa combinação de dermocosméticos acaba melhorando, que um acaba equilibrando o outro O que acontece é que alguns dermocosméticos levam um pouquinho de tempo pra ser absorvido Então, quando você massagear, se eles têm uma ação lipolítica, eles acabam penetrando a pele Essa barreira de pele é quebrada e aí eles vão agir naquela região e aí sim você pode aplicar os outros ativos E como é que eu devo criar uma rotina de cuidados? Então, essa é uma pergunta que vivem me fazendo Ah, porque existem três tipos de pacientes Aquele que é extremamente viciado, exagera nos cuidados O outro, que ele finge que o cuida, mas não cuida E o outro, que ele é totalmente desligado pra o cuidado com a pele Então, eu quero saber aí, eu quero que vocês falem aí Que tipo de pacientes que vocês são? Vocês são apaixonados por cuidados da pele? Cuidam mais ou menos? Ou não estão aí, nem aí, para os cuidados com a sua pele? Eu acho que hoje o que a gente está vivendo é isso O cuidado na nossa saúde reflete tudo aquilo que a gente é Então é muito importante nesse momento de agora A gente dá atenção até às coisas que a gente, às vezes, não gostava Tomar atitudes de mudança O cuidado da pele, nesse momento Vai ser um reflexo, principalmente, que você se importa com a sua saúde Eu acho que quando você está querendo buscar o seu bem-estar Você buscar o cuidado dessa pele É porque você está querendo ter um sistema imunológico que esteja ok O seu coração esteja ok O seu intestino funcionando O seu cérebro, os seus membros estejam movimentando Reflete que você deseja ter mais saúde Normalmente, quem procura um tratamento hermatológico A não ser quando a doença esteja muito grave Mas um tratamento preventivo, principalmente, de surgimento de novas lesões É porque ela almeja mais saúde Ela está em busca da prevenção Ela prefere não ficar doente Ou até não fazer com que o problema dela se agrave Do que ela ter que pagar um preço de estar com a pele inflamada ou doente Então, talvez, essa é uma forma de, hoje em dia, a gente ter que mudar o nosso pensamento Porque vocês podem até achar que é caro Mas é caro você cuidar da saúde Pagar 100, 200, 300, 400, 500 reais que seja Para tratar da saúde da sua pele Mas o que vai ser pior? Você não ter saúde E pagar um apartamento para um CTI Para pagar para uma internação hospitalar Então, essas atitudes de mudanças Que a gente vai ter que passar a ter São muito importantes para a nossa vida E esses cuidados, essas rotinas pequenas Que a gente passa a ter que mudar dentro de casa Eu tenho certeza que elas vão refletir também Nos cuidados que você vai fazer com você e com os outros Eu preparei um hashtag aqui Que quem quiser pode compartilhar Que é o hashtag Eu controlo o meu tempo Porque agora, diante dessa quarentena A gente está vendo que a gente tem tempo para caramba Tem até tempo que a gente nem sabia Que era possível para fazer tantas coisas Hoje, meu dia aqui em casa Eu acabo fazendo tanta coisa Que eu até fico impressionada E cada dia eu descubro que tem mais coisa para fazer Então, quando eu controlo o meu tempo Estou dizendo para mim Que eu posso estar fazendo Tudo de bom para mim E para o outro Desde que eu crie mudanças também Em mim mesmo Porque fazer com que o pessoal Paga mais saúde para elas também Então, é uma mudança de pensamento Eu controlo o meu tempo Hoje em dia, ninguém vai mais ter desculpas Que não pode mais ter tempo para se cuidar Que não pode mais ter tempo De não fazer a sua própria comida Hoje em dia, a gente acabou de sair de um churrasco aqui em casa E a gente estava refletindo sobre isso aqui agora Que mudou É tão bacana a gente cuidar da nossa comida Às vezes a gente delega isso para as outras pessoas Só que quando você delega isso para outra pessoa Você não está nem sabendo o que está comendo E a gente estava aqui questionando Às vezes a gente fazendo porções pequenas Que vão acabar imediatamente Que foram feitas só para aquele momento É muito mais saudável Do que a gente fazer estoque de comida Essa comida acabou apodrecendo dentro da geladeira E aí você acaba jogando fora E outras pessoas que estão aí passando fome Às vezes vão estar deixando de comer Por causa desse desperdício Então são atitudes que a gente vai ter que estar mudando mesmo Às vezes a gente se esquece Que a Regina está falando aqui Por ser assim, fui muitas vezes julgada errada Mas agora os mesmos me valorizam Isso, Regina Você sempre gostou de cuidar de você E com isso valorizar Carla também está falando aí Usa o mínimo Isso são atitudes que a gente tem que mudar E evolui Que a gente vai evoluir A gente tem que acabar com essa ideia do desperdício A gente viu agora recentemente Que os melhores restaurantes Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Que estavam bombando Eles estavam servindo mínimas porções E acabavam as pessoas comendo aquelas porções E ficando satisfeitas Por quê? Porque já mudou aquela ideia do desperdício A gente realmente vai ter que repensar tudo isso E passar a valorizar Quais são as coisas que realmente são necessárias Para viver E assim vai ser feito também O uso dos nossos cosméticos A gente não precisa comprar inúmeros cosméticos Fazer estoque Existem estudos que comprovam que as mulheres Hoje em dia elas têm mais de 40 produtos Dentro de casa Que elas não usam Vocês já passaram no seu banheiro Para dar uma olhada Nos produtos que vocês têm E que nunca usaram? Existem inúmeras dicas Que eu vou passar para vocês Nos próximos episódios Que vai ajudar vocês A se livrarem desses produtos Se vocês não sabem os cosméticos Como usar Se aquele produto foi adequado Se você comprou por impulso Por recomendação de alguma outra pessoa Eu vou poder estar te ajudando A resolver esse problema Uma outra pergunta Que me fizeram aqui Que como é que eu uso Que é uma tendência mundial também Então o uso daqueles Auxiliares de home care Que são os novos aparelhinhos Que a gente encontra hoje Disponíveis para ajudar Na nossa tratamento de beleza em casa Aí uma paciente aqui me mandou Essa pergunta Sobre o que eu achava Na minha rotina de passo a passo Agora É usar esses aparelhinhos Eu vou conversar com isso Porque existe Com vocês nos próximos episódios Porque existe inúmeras tecnologias Disponíveis Basicamente Nesse momento que a gente está vivendo Eu não acho que a gente deve Gastar nada Dinheiro com isso Comprando alguns Aparelhos de home care Nesse momento Para poder te ajudar A alcançar os resultados Existem sim Os cuidados diários Se você fizer basicamente Como limpeza Tonificação Antioxidante Rotina de filtro solar E seu creme noturno Já é essencial Tanto para homens e mulheres Que depois eu também vou comentar Depois no próximo episódio Como é a rotina Da pele masculina Que normalmente os homens Eles gostam de usar menos produtos Mas eles também devem cuidar Da pele dele Hoje em dia eu falo muito Para os meus pacientes E eu atendo muitos homens também Que homem Você não precisa estar totalmente Tático Totalmente Esticado Tem que sim Estar com os áreas Definidas De masculinidade Que eu acho bacana Eu acho que isso realça mesmo E acaba Levantando A autoestima deles Mas eles precisam Estar com a pele cuidada A pele fotoprotegida Que é horrível A pessoa olhar para o outro Eu acho Cada um Respeitando aqui A opinião de cada um Mas olhar para o outro E ver que ele está todo manchado Cheio de ferida no rosto Então são coisas assim Que a gente tem que manter Pelo menos Ou passar para o nosso paciente Que ele tem que ter uma toalete Higiene e toalete Eu acho importantíssimo Você tem que cuidar Pelo menos Para se parecer Para parecer que está saudável E que você cuida de você Você não precisa exagerar Em tratamentos Você tem que Se apresentar mais naturalmente Continuar sendo o que você é Que esse é o maior segredo Você não precisa querer ser O que os outros desejam Que isso é uma coisa Que também passa a entrar Em nosso conflito diário Desde as pessoas Que convivem dentro da sua casa Ou até das outras pessoas Que estão ao seu redor Eu mesmo vivo recebendo Diariamente de cinco a seis Mensagens De outras pessoas Que ficam vendo aí Minhas concorrentes O que eles estão fazendo E para ver se eu faço igual Eu determinei na minha vida E eu fiz uma escolha Eu não quero ser igual a ninguém Eu não tenho medo da concorrência Quem quiser E vai realmente me procurar Porque eu sei O que eu faço Eu gosto do que eu faço Mas o que acontece É que existem Inúmeras pessoas maravilhosas E que realmente podem te ajudar Mas é isso que vai fazer você ser melhor Do que o outro Vai fazer você passar a sua verdade E as pessoas que gostam de você Acreditar em você Isso é o que eu desejo mostrar para vocês E os cuidados que a gente tem na nossa pele Refletem isso Se você mantém uma rotina de cuidado Com a sua pele saudável Você acha que isso faz bem para você Mantenha E sai desse ostracismo De achar que você não tem tempo Para se cuidar Porque você não dá valor muito a isso É importante sim Você dar valor Não só A sua saúde física Do seu corpo Mas a sua saúde mental A saúde espiritual É uma mentira Que existe Que você Não precisa se cuidar Não precisa de tabela Não precisa Estar Com boa aparência Para as pessoas gostarem de você Isso é uma mentira A sociedade sabe disso Então a gente precisa estar bem Como um todo E cuidar da gente É um reflexo Que a gente vai fazer Para cuidar de todas as pessoas Que estão ao nosso redor Porque até as pessoas Que estão ao nosso redor Quando veem que a gente Não se cuida Elas também não ficam bem E isso acaba passando Para as outras pessoas Então pessoal Quem gostou aí Eu quero que compartilhe Uma foto Enfim Um post Eu controlo Meu tempo Eu não quero Mais ninguém Com desculpa Que não tem mais Oportunidade De controlar O seu tempo Desculpa Que não pode Mais Passar o seu creminho Passar o seu creminho Pela manhã Não tem tempo Para ficar passando Filtro solar Diante dessa quarentena Eu acho que Milhões de pessoas Tiveram tempo Para pensar Que elas têm tempo sim Elas não sabem Aproveitar Esse tempo maravilhoso Que a gente tem Para fazer coisas boas Não só para elas Mas como para os outros E a minha Outra dica aqui Eu já falei Dos medicamentos Top Que deve ser prescrito Você deve usar Pelo menos 15 minutos Antes de aplicar Os seus outros Cosméticos Já com a pele limpa Para manter Essa rotina De cuidados Durante o dia E a noite E se vocês Tiverem alguma dúvida Me manda aí As suas dicas Que eu vou ter Maior prazer Em compartilhar E eu vou Deixar aqui Uma frase Para vocês Que vai ser O resumo Dessa live De hoje Que nos próximos episódios Eu tenho Inúmeras perguntas Eu espero Eu espero que Eu espero que Vou conseguir Responder Nesses cuidados Com a pele Ao longo de sete dias Eu tive que começar Hoje aqui em casa Todo mundo brigou Comigo Como é que em pleno domingo Eu ia ter que estar Fazendo live Eu estou até trocando As palavras aqui Liga aí o Spotify Eu falo Liga aí a live Porque eles já estão vendo Que eu já estou Até vivendo no automático Mas é porque Eu quero que Esses sete dias De domingo Até sábado que vem Eu consiga passar Pelo menos O que eu sei Para vocês Para ajudar vocês Terem mais saúde Dentro de casa Cuidar da sua pele Dentro de casa Poder cuidar Poder cuidar Da saúde dos seus filhos Do seu marido Do seu namorado De você Da sua casa Da sua saúde emocional Da sua saúde espiritual Enfim De tudo Que vai fazer Com que O nosso nível De energia Se eleve E que a gente Traga mais saúde Para esse mundo Então eu vou terminar Essa live aqui Com a frase Que eu acho Que vai resumir Esse nosso Primeiro episódio Se você Quer a mudança Comece Por você mesmo Você deve ser A mudança Que deseja Ver no mundo Essa é a frase Que vocês Que eu quero Que vocês Levem para casa Hoje Se você Quer a mudança Comece Por você mesmo Você deve ser A mudança Que você deseja No mundo Compartilhe aí Um beijo Para todas E obrigado Pela participação De todas vocês Amei Que vocês estiveram Aqui hoje Beijo Para todas Beijo Beijo E aí